Música Estimados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas Nessa segunda-feira, dia 6 de dezembro Em que celebramos a segunda semana do tempo do advento A igreja nos traz esse texto belíssimo sobre a cura de um paralítico Uma cura que aconteceu de uma maneira bastante diferente Daquilo que nós estamos acostumados a ouvir e acompanhar Uma cura que aconteceu com base em muita insistência Muita perseverança de homens que levavam esse paralítico pelo telhado E fizeram com que ele descesse através de cordas Para, enfim, ele receber a cura diante de Jesus Hoje pela manhã, no programa Mensagens de Fé, nós falamos sobre esse texto Mas tamanha a beleza, a riqueza Tamanha a profundidade da mensagem desse texto Que eu escolhi repetir a incidência sobre esse texto E falar novamente com você sobre ele Eu quero utilizar esse texto para que nós possamos conversar Sobre os passos para a vitória Se eu pudesse dar um nome para essa homilia Talvez seria esse, passos para a vitória Quando você quiser alcançar a vitória na sua vida Quais os passos que você precisa dar? Porque esse homem, ele serve para nós como exemplo de alguém que alcançou a vitória Alguém que conseguiu o que queria Alguém que recebeu a bênção que tanto sonhava E se você observar nesse texto Alguns passos foram dados Por mais que talvez o texto não deixe claro detalhadamente esses passos Mas nós podemos supor que Alguns passos esse homem teve que seguir Algumas etapas ele teve que cumprir Para alcançar a graça que ele tanto queria Então nós vamos utilizar esse texto Para retirar dele as mensagens E também os passos Para que nós também na nossa vida alcancemos a vitória Espero que essa homilia possa ajudar você de alguma maneira A alcançar a vitória A alcançar os seus sonhos, os seus projetos E tudo aquilo que Deus e que você também planejou para a sua vida O primeiro passo que esse paralítico teve que Seguir para alcançar a vitória E que é o fundamental É a base de toda conquista É esse Acreditar Pode parecer uma coisa muito básica Pode parecer uma coisa muito óbvia Mas deixa eu te falar uma coisa Sem que você acredite Você nunca alcançará a vitória Ninguém alcança a vitória por acaso na vida Existe um autor que eu até recomendo para você Escreveu um livro No ano de 1908 Olha como esse livro é antigo Tem mais de 100 anos que ele escreveu esse livro Mas é um livro muito atual O nome do livro é A Lei do Triunfo Esse autor se chama Napoleon Hill É um autor norte-americano E o que esse autor fez? Ele foi procurar Todas as pessoas do seu tempo Que haviam alcançado a vitória Todas as pessoas bem sucedidas Todas as pessoas famosas Pessoas que conseguiram realizar seus sonhos Ele gastou 20 anos para escrever esse livro Entrevistando e conversando E conversa com um, conversa com outro E depois de 20 anos Ele escreveu essa obra E trouxe ao conhecimento do público Esse é um livro famosíssimo Que merece muito a nossa atenção E o que que Napoleon Hill descobriu? Todas as pessoas que alcançaram os seus sonhos Tinham algo em comum E sabe o que é que elas tinham em comum? Todas elas Eram pessoas que acreditavam Piamente Acreditavam de todo o coração Que iam alcançar a vitória Isso serve para você como uma dica Tudo o que você for fazer Para ter sucesso na vida Precisa partir Da sua capacidade de acreditar Não é só em relação a projetos materiais Mas até as curas que você vai receber Você tem que acreditar Faça uma pesquisa Se você tem amigos, parentes Que já receberam graças Conversa com eles Entrevista essas pessoas E você vai perceber Que também na vida de cada uma delas A graça só aconteceu Porque elas acreditaram Acreditar é o primeiro passo E não é assim Ah, eu acho que vai dar certo Talvez dar certo Acreditar é dizer Eu creio que vai dar certo E eu não tenho dúvida disso Esse homem aqui do evangelho Ele acreditava Com todas as suas forças Um dia eu vou voltar a andar Pode demorar um ano Dois anos Dez anos Pode ser no final da minha vida Mas eu vou voltar a andar Eu creio nisso Eu acredito nisso De todo o meu coração Parece, querido Que quando você acredita De todo o seu coração Que algo vai acontecer Que o céu inteiro se move Para te ajudar Então esse é o primeiro passo Para a vitória Acreditar Você que deseja Realizar um sonho Você que tem um projeto Você que tem um propósito Você que deseja a vitória Comece assim Acreditando Acreditando que é possível Acreditando no seu potencial Acreditando que você é capaz Acreditando que você merece Acreditando que você vai conseguir Acreditar Esse homem acreditou E a partir daí Os outros passos foram dados Segundo Você viu que esse homem Foi carregado por pessoas Até Jesus Então Além de acreditar Ele fez alguma outra coisa E o que ele fez? Ele pediu ajuda Muitas vezes Para realizar seu sonho Você fica querendo Fazer tudo sozinho Você fica achando Que você dá conta De tudo sozinho Que você não precisa De ninguém Que só você basta E aí você se enfraquece Para a realização Do seu sonho Para conquistar a vitória Você precisa E vai precisar Da ajuda de pessoas É claro que você não deve Sair contando seus sonhos E pedindo ajuda Para qualquer um Mas todos nós Temos pessoas Ao nosso redor Que gostam de nós Todos nós Temos pessoas Que com certeza Se ficarem sabendo Elas vão querer nos ajudar Talvez alguém Da sua família Talvez um amigo Talvez alguém da igreja Alguém da sua comunidade Mas eu garanto Para você Se você acreditar Do fundo do seu coração E se você se dispor A contar com a ajuda De alguém Deus vai colocar anjos No seu caminho Que vão te ajudar Foi o que aconteceu Com esse homem Ele estava precisando De ajuda Ele não teria como Chegar até Jesus Sozinho Então Ele se dispôs A pedir ajuda A Bíblia não fala Quem eram essas pessoas Que estavam carregando ele Mas com certeza Eram pessoas Que gostavam dele Eram pessoas Que tinham carinho Por ele Que queriam vê-lo Curado Vê-lo andando De volta Assim também Na sua vida Você deve ter Nem que seja Uma pessoa Que gostaria De ver você feliz Que gostaria De ver você Bem sucedido Que gostaria De ver você Realizado De ver você Alcançando seus sonhos Seus projetos A graça A graça De reconhecer De reconhecer De reconhecer Procurar Sonho Sonho É ilusão Todo sonho Se ele é Verdadeiro Se ele é Realmente Benéfico Para você Ele implica em dificuldade Ele implica em risco No caso desse homem Realizar o sonho dele Implicava em riscos Por exemplo Ele deitado Numa maca Ter que subir Num telhado Primeiro risco Que ele correu O risco De ser mal falado Na rua Afinal de contas Como que você Vai subir No telhado Da casa De uma pessoa Sem pedir consentimento Sem falar nada Isso Até pela lei É considerado Invasão Isso é crime Invadir Casa dos outros Subir no telhado Da casa dos outros E sair tirando As telhas Da casa dos outros Esse foi o primeiro Risco Que ele correu Podem falar mal De mim Não tem problema Mas eu vou alcançar Minha graça Então veja você Ele não teve vergonha Do que as pessoas Iriam falar Ele na verdade Ele nem preocupou Com o que os outros Iriam falar Sabe por que Muitas vezes A gente não alcança A graça A gente fica com medo Da opinião dos outros A gente fica com medo De correr risco Ai se não der certo Ah mas eu vou fazer Esse projeto aqui E se algo der errado Imagina se esse homem Fosse pensar assim Eu já não tenho Movimento das pernas Eu só tenho meus braços Eu vou ter que subir Nesse telhado Carregado E se eu cair de lá de cima E quebrar meus braços E se eu morrer Se eu quebrar meu pescoço Esse homem disse Olha Eu não estou nem aí Para nada Eu não importo com nada Eu corro o risco Que eu tiver que correr Eu enfrento O que eu tiver que enfrentar Mas eu quero Eu vou Eu pago o preço E por isso ele alcançou a graça Você também meu irmão Por mais difícil que seja O seu sonho Por mais riscos Que o seu sonho Implique Assuma os riscos Pague o preço Do seu sonho Só realiza O seu sonho Quem é capaz de pagar O preço Do seu custo E uma última Para a gente poder encerrar Por causa do nosso horário Teria mais coisa Para falar Mas infelizmente O tempo não permite Essa missa é bem Assim O tempo disponível É bem curtinho Então Não dá para aprofundar muito Mas uma coisa Saiba reconhecer Que seu sonho Só se realiza Diante de Jesus É Jesus Que realiza Os nossos sonhos Esse homem Poderia ter ficado Confiando nos médicos Ah, eu estou esperando O doutor vir me consultar O doutor falou Que tem um procedimento Que saiu agora Que se fizer comigo Minhas perninhas Vão começar a mexer E eu vou criar força Nas pernas Eu vou conseguir andar Ele podia ficar Confiando nos remédios Ele poderia ficar Confiando em simpatia Ele poderia ficar Confiando em pai de santo Ele poderia ficar Confiando em trabalho Em feitiço Bruxaria Ele poderia confiar No que ele quisesse Mas ele decidiu Eu quero confiar Em Deus Meu negócio é com Deus Meu negócio é com Jesus Cristo Eu vou é atrás dele Porque ele é o Senhor Ele tem o poder De me dar o que eu quero Ele tem o poder De devolver o movimento Para as minhas pernas Como seria bonito Se você dissesse A mesma coisa Olha, eu não vou correr Atrás de ninguém mais não Eu vou correr Atrás de Jesus Porque ele é o realizador Dos meus sonhos Ele foi atrás de Jesus Chegou diante de Jesus E Jesus falou para ele Assim Teus pecados Estão perdoados Ele poderia falar Ué Eu não vim aqui Querendo perdão De pecados Não Eu vim querendo Minhas pernas De volta Mas ele soube Esperar O tempo De Jesus Você também Saiba esperar O tempo De Deus Não queira tudo No seu tempo Não queira tudo Para agora Fala para Deus Seja como esse homem Olha, eu vim aqui Eu estou aqui Diante do Senhor O Senhor sabe O que eu quero Na hora que o Senhor Quiser Realiza a tua graça Como esse homem Soube esperar Como esse homem Teve a humildade De confiar Sem exigir Jesus deu para ele O perdão dos pecados E o movimento das pernas Você também Meu irmão Você também Minha irmã Se você for procurar Jesus de todo O seu coração Se você pagar O preço Do seu sonho E se você souber Esperar O tempo de Jesus A sua graça Virá Não tardará E no tempo certo Você também Louvará o Senhor E dará o seu testemunho De que o nosso Deus Ele cura Ele salva E Ele liberta Música 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 A CIDADE NO BRASIL